É o DR no pitch, tá? A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Mulica planta que ela é especial Já tô em outra dimensão A que nunca tá normal, tá viajando no meu som E ela desce e me chama toda vez, só pelo não Essa mina safada me esperando no edredom Badbeat deita na minha cama Enquanto elas choram, a outra me é ruim Mas e daí que suas amigas são piranha Me te engana, vai correndo lá pra minha cama Essa bad beat quer foder mais de uma vez Eu lembrei seu nome naquele baile te trombei Mais uma noite ela me liga quer replay E hoje pensando eu vou pegar todas vocês Um, dois, três, meu baile ela encosta Um, dois, três, baby te faça a proposta Um, dois, três, desce e se joga, se joga, baby Esse beat eu tenho dólar, que está na minha cama A princesa mais bela dessa fada, mexe no meu corpo, tem dor A espada, vou te dar um stop pra depois, vou te dar um stop pra depois Só faz pra você, vale o meu pai Ela joga mais a ver, no Diga, calma, baby, essa noite promete Tipo um zoológico, todo sem mil espécie E a mãe é rica e essa porra não é bete Essa bunda grande, pode jogar na minha casa Esse dinheiro todo, pode jogar lá na mata Essa catrovão vai te rajar, não me testa, não me testa Ela pergunta como eu faço essa grana Baby, cê compra tudo na praga Anda fazendo esse drama pra mim É, é tão facinho você parar em casa Baby, não é segredo Pode vir sem medo, eu realizo o seu fetiche Ela gosta muito Quando eu trago pra ela, cheia a minha slick Ela senta, senta, bate a bunda na minha cara Essa mina é safada de marra Ela na minha cama com essa lingerie da Prada Baby, assim você mata o barra Ah, 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 ah Com a cara de bandida que ela se ama Na cama com essa lingerie da Prada Baby, assim você mata o barra Ah, 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 ah Com a cara de bandida que ela se ama Na cama com essa lingerie da Prada Baby, assim você mata o barra Com a roupa de álbum, isso que ela já perdeu a linha Muda em cima de mim Tipo rodeo, ela acaba o gol Suas venda a tremer Me diz quem é o homem da sua vida Não perde o time, ela vem Com o batizeiro do ponto de edição, baby Você fodeu com a minha mente Oh, 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 oh Abaixei tua saia Tirei teu ego, bebendo licor Será mesmo que você mudou? Será que foi tesão ou foi amor? Deita na minha cama Enquanto ela chora, a outra me arranha Mas Itaí que suas amigas são piranha Eu te engana, vai correndo lá pra minha cama Oh, baby